Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje esse lindo lacinho aqui de tecido. Espero muito que vocês gostem, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou usar um tecido, esse aqui é tricoline. Eu cortei um pedaço com 23,5 por 12 de largura. E cortei um outro pedacinho aqui pequenininho, 4 cm de largura e 16 cm de comprimento. Mas depois, se sobrar aqui, eu vou cortar, não vou usar ele todo. Aí vocês vão virar assim, ó. Também vou estar usando linha e agulha, tesoura pra cortar, cola quente. Esqueci de mostrar os materiais. Aí vocês vão vir aqui... E vai alinhavar, ó. Toda essa parte aqui vocês vão alinhavar. Até chegar lá na pontinha e alinhavar. Eu prefiro costurar na máquina, que a costurinha vai ficar mais bonitinha. Mas agora aqui, né? Vocês podem fazer na mão também, né? Não é só na máquina. Então, eu não vou costurar o meu todo, porque eu já tenho... Depois que vocês costurarem todinho até chegar aqui, ó. Aí vai virar e vai ficar assim. Já tem o meu aqui, viradinho, ó. Ó, tá assim. Aí, deixa eu só... Esse tecido, esse aqui, não é tricoline. Esse aqui é um outro tecido de bonceda que eu tenho aqui. Aqui é de tricoline. Aí eu vou pegar ele aqui. Vou dobrar aqui no meio, ó. Vou marcar com um alfinete. Vou vir com essa ponta e vou trazer pra aqui. Vou passar um pouquinho do alfinete. Eu vou vir com o outro lado. E coloco por cima, ó. Passando um centímetro aqui, ó. Estou passando aqui, ó. Um centímetro. Vou pegar a agulha e vou alinhavar. Vou pegar aqui, ó. Vou alinhavar. Tiro o alfinete que eu coloquei por dentro. Meu Deus, tem um som aqui na rua, Jesus, que eu acho que vai sair no vídeo. Meu Deus de Nazaré. Então, gente, mais uma ideia com tecido, né? Eu costuro muito, então eu tenho muito tecido. Dá pra fazer muita coisinha aqui. Vou cortar. Eu acho lindo demais, se lá sim acontecer. Aí, eu tô com esse pedaço aqui. Eu vou pegar ele. Vou dobrar assim, ó. Mais uma vez. E aqui, eu vou passar cola. Se eu tivesse cola, né? Deixa eu pegar a minha cola ali. Ó, eu passei a cola. Eu não vou usar esse pedacinho todo. Eu sei que não vou. Vou passar agora um pouquinho de cola aqui. Venha comer. Agora, eu vou passar aqui. Vou finalizar aqui, ó. Parte de baixo. Tô achando lindo já meu lacinho. Ó, que lindo que ficou. Então, espero que vocês também tenham gostado, tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula.